Aqui bora nessa parada, vou mostrar o caminho pra vocês Belezinha, time, a primeira coisa que a gente tem que fazer É chegar aqui nesse local de graça Que é a Igreja do Eclipse Certo? Aqui a gente vem abaixadinho Esse cavaleiro vai estar vindo de costas Então vai passar direto aqui Sobe essa escada E vamos mais pra frente Aqui nesses tonéis fica abaixadinho E espera o lobo que está vindo bem ali passar Certo? Ele vai dar uma olhadinha, vai virar de costas No momento que a gente mete o pé Agora Continua abaixadinho, aperta pra correr mais rápido E já vem pegando a equipe pela direita Muito bom, muito bom Depois que a gente chega aqui Ah, vou pular em cima desse caixote Daqui a gente vai pular pra cá pra muralha Esse é o ponto da muralha onde a gente vai ficar Certo? Com isso a gente vai precisar de um arco Aqui o arco Equipou o arco E vem pra cá Cadê? 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 Ui Aqui time Bem aqui vocês podem ver que o boss está bem ali O que vocês vão fazer? Vão acertar uma flechada daqui Olha aí acertando o boss E aqui vocês podem continuar atirando nele até finalizar o boss Certinho? Como vocês podem ver Ele não se mexe Tem vezes que ele se mexe Mas quando ele se mexe Ele vem pra cá Pra beirada E aí fica mais fácil ainda de acertar ele Mas aqui com o arco E as flechinhas Você vai finalizando Sem nem tomar um dano Sem nem bater cabeça Sem nem precisar ir Tá morrendo várias e várias vezes Porque querendo ou não Ele é difícil de se passar Beleza? Então meus queridos Vou ficando por aqui Espero que o vídeo tenha lhes ajudado Essa aí é a dica importante Como a gente tá finalizando o O boss daqui do Do castelo do sol Certinho? Esqueci o nome do Do boss Acho que é comandante Eu não sei das quantas Beleza? E Forte abraço a todos Peço a você meu amigo e minha amiga Que ainda não é inscrito no canal Aperta a botão do meu amigo e inscreve-se Não esquece de deixar aquele like E não esquece de estar compartilhando Também com todos os seus amigos A gente se encontra nos próximos vídeos Tamo junto que é nóis